Nesse vídeo eu vou te apresentar quais são os 9 benefícios do orégano para a sua saúde, baseados na ciência. Portanto, continue assistindo esse vídeo até o final. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o orégano. O orégano é uma erva muito utilizada como tempero, mas ele faz mais do que trazer um sabor forte e levemente adocicado para a comida. Isto é, o orégano é uma importante fonte de vitamina K. Além disso, existem diversos outros benefícios do orégano. Como eu te disse, continue vendo esse vídeo até o final, porque eu vou te apresentar todos eles em menos de 5 minutos e você vai ficar sem dúvidas mais inteligente. Afinal, para que serve o orégano? O orégano serve como um tempero de gosto forte e levemente adocicado para diversos tipos de prato. Além disso, ele é muito efetivo no combate às bactérias e inflamações e também na prevenção do câncer devido ao seu efeito antioxidante. E quais são os benefícios do orégano? Anota aí que eu vou te falar todos eles. Possui efeito antioxidante, combate bactérias, previne alguns tipos de câncer, protege contra alguns tipos de vírus, reduz inflamações, fortalece o sistema imunológico, ajuda no emagrecimento e contribui para a eliminação de fungos. Ufa! Acredito que você também esteja surpresa. Isto é, muitas pessoas sabem do sabor desse tempero, mas poucas pessoas têm conhecimento dos seus inúmeros benefícios para a nossa saúde. Muito legais essas informações que eu te passei, não é mesmo? Então, se você encontrou alguma coisa nova que você não sabia antes, é hora do joinha da gratidão. Clique aqui embaixo no joinha e deixe o seu like, porque isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado mesmo. Voltando ao assunto, agora vamos para o efeito antioxidante. Em primeiro lugar, você precisa saber de um detalhe importante. Isto é, este efeito antioxidante ocorre devido à presença de carvacrol e timol, ou seja, o orégano contém na sua composição essas substâncias, e elas são antioxidantes. Tudo bem, mas o que exatamente elas fazem? Elas combatem os radicais livres. Eu vou te explicar de uma maneira bem simples, presta atenção. Os radicais livres causam danos às células do seu corpo, e o carvacrol e o timol previnem com que isso ocorra. Perfeito. Mas qual a vantagem disso? É o seguinte, diversas células sofrem danos quando existem muitos radicais livres no seu corpo. Em consequência disso, pode ocorrer o aparecimento de doenças, como algum tipo de câncer. Por isso, é tão importante a presença dos antioxidantes. E uma maneira de a gente garantir isso é através da ingestão de orégano. Muito legal, não é mesmo? Mas e sobre o combate às bactérias? O que a gente pode comentar? Uma pesquisa nos revelou algo muito importante. Ela está presente no banco de dados do National Institute of Health, E, como você pode imaginar, dos Estados Unidos, é claro. Tentistas realizaram um estudo em um tubo de ensaio. E nesse experimento ficou comprovada a eficiência no combate de 23 tipos diferentes de bactérias. Apesar disso, é importante destacar uma informação fundamental. Isto é, os estudos laboratoriais foram feitos em tubos de ensaio. Ou seja, ainda são necessários outros estudos para nos mostrar como que é o grau de efetividade em humanos. E calma que eu já vou comentar sobre o orégano na prevenção do câncer. Mas agora é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu estou te convidando para clicar aqui embaixo, no botão inscrever-se, para fazer parte da comunidade vitalismo. Clica aqui e se inscreva agora mesmo, grátis, e faz o V. Vamos lá. Como que é a prevenção do câncer? Esse é um outro ponto que merece muita atenção. Um estudo semelhante ao das bactérias foi realizado. Ou seja, uma pesquisa feita em tubos de ensaio, com altas concentrações dos componentes do orégano. E os efeitos encontrados foram positivos. Isto é, comprovou-se que células cancerosas foram impedidas de se desenvolver. Além disso, elas também foram destruídas. Por outro lado, ainda é necessária a realização desse estudo em humanos, para que dessa forma possamos saber mais sobre a sua real efetividade dentro do nosso organismo. Combinado? Vamos lá. Concluindo tudo, a gente pode notar que o orégano apresenta diversos benefícios, porque ela não só possui o efeito antioxidante, mas também é capaz de combater bactérias. Apesar disso, são necessários estudos mais profundos em humanos, porque dessa forma a gente vai conseguir comprovar ainda mais outros benefícios para a nossa saúde. Combinado? Espero que você tenha gostado muito. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa sua mensagem aqui embaixo. Pode perguntar qualquer coisa sobre o orégano, que eu sempre respondo as mais interessantes. E se você está até aqui agora comigo, clique aqui no botão do sininho da saúde. Clica no sininho, porque a nossa missão, a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. E quando você clica aqui no sininho, você vai avisar de todos os nossos vídeos que vão para o ar. Isso te ajuda. Por isso eu deixei esse aqui de presente, e esse aqui também. Escolhe um desses dois, clica neles agora, e assiste ele, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz um V!